Eu gostei muito da Catherine Milet, eu não li os livros dela, saí com muita vontade de ler. Acho que todas nós, pessoas, moídas e mulheres não, passam por essas situações na vida e ela tem essa coragem, essa sinceridade. E adoro vir pra Flip, me acrescenta, é que nem eu, me encher meu tanque de gasolina azul, volto pra minha casa, nossa senhora, me sinto maior, sempre acho que eu cresci um pouco. Adorei o Thaliz, o Gay Thaliz, adorei. Estou vendo um livro de uma jovem escritora, que também vem aqui na Flip, que eu estou adorando, que é a Tatiana Levy, uma brasileira, estou adorando. Comprei o livro do Belatim, que eu não li ainda, também conheci esse autor, adorei a palestra dele. E o livro do Gregoire, que eu não pude comprar porque havia acabado, você vê? E a Suficá, também adorei conhecê-la, que eu já tinha ido à Bienal de Veneza pra ver o trabalho dela. Enfim, enchi meu tanque de gasolina azul, estou voltando pro Rio, felicíssima. Obrigada, Flip! Obrigada, Flip!